Elas tão tirando onda, andando do meu lado Só porque eu tô de captiva R1 e um camaro Elas tão tirando onda, andando do meu lado Só porque eu tô de captiva R1 e um camaro Vem! Hoje eu vou partir pra pista, eu não quero nem saber Traz as melhores bebidas, porque hoje eu quero beber Tem red, tem black label, gregos e maribu Traz mais chandom pras meninas, mamute e redbull Avisa pros parceiros, que hoje é tudo comigo Dinheiro não é problema, tá tudo investido Sou baladeiro mesmo, na pista sou pegador Só pergunta pras meninas que vão saber quem eu sou Eu sou guerreiro, tô solteiro e quero zoar Essa é mais uma que o Magão acaba de lançar Elas tão tirando onda, andando do meu lado Só porque eu tô de captiva R1 e um camaro Elas tão tirando onda, andando do meu lado Só porque eu tô de captiva R1 e um camaro Elas tão tirando onda, andando do meu lado Só porque eu tô de captiva R1 e um camaro Hoje eu vou partir pra pista, eu não quero nem saber Traz as melhores bebidas, porque hoje eu quero beber Tem Red, tem Black, Lego, Gregos e Maribu Traz mais Xandão pras meninas, vamos de Red Bull Avisa pros parceiros, que hoje é tudo comigo Dinheiro não é problema, tá tudo investido Sou baladeiro mesmo, na pista sou pegador Só pergunta pras meninas que vão saber quem eu sou Eu sou guerreiro, tô solteiro e quero zoar Essa é mais uma que o Magão acaba de lançar Elas tão tirando onda, andando do meu lado Só porque eu tô de captiva R1 e um Camaro Elas tão tirando onda, andando do meu lado Só porque eu tô de captiva R1 e um Camaro Elas tão tirando onda, andando do meu lado Só porque eu tô de captiva R1 e um Camaro O que eu tô de captiva R1 e um Camaro O que eu tô de captiva R1 e um Camaro